Ranking Ash, o melhor indicador para apontar a tendência, é isso aí, fica comigo, fica conectado nesse vídeo que você vai aprender um melhor indicador para Day Trade, é isso aí, é um dos melhores indicadores para Day Trade. Fala pessoal, seja bem-vindos aqui ao canal Holy Trader, eu me chamo Chris e vamos aí para uma sequência de vídeos onde eu vou estar te mostrando sobre o indicador Ranking Ash, que você consegue utilizar tanto no Trid quanto no Profit, tá? Mas esses vídeos, eu tenho que adiantar antes, tá? Esses vídeos, cara, são vídeos que vêm lá de dentro da mentoria, gente, lá na mentoria avançada de Day Trade que eu tenho, tá? Então, se você quiser conhecer mais, tem um link aqui embaixo, mas eu estou liberando para você de graça, cara, então o mínimo que você possa fazer aí para a gente, para esse vídeo alcançar mais pessoas, é deixar um like e já deixar um comentário. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, tá? E ative o sininho para que você receba uma série de 17 vídeos, cara, sobre Ranking Ash e vai por mim, cara, essa realidade que você está aí em Graphic and Stick vai mudar, vai por mim, vai mudar. Então, vamos para o vídeo, bora lá! Primeira aula de Ranking Ash, vamos comentar um pouquinho o que é o Ranking Ash aqui, tá? Ranking Ash, ele é um gráfico onde ele se movimenta de acordo com aquilo que você inserir no seu gráfico, tá? Ele nada mais é do que um indicador, se você quiser fazer um estudo mais aprofundado, saber conceitos, lá, 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 né? Essas frescuradas aí de saber os conceitos, você pode ir aí no Google, tá? Eu não estou aqui para te ensinar o conceito, mas sim como ganhar dinheiro com esse gráfico, tá? Então, como que coloca o gráfico de Ranking Ash? A gente tem aqui já o nosso setup, lá nas aulas iniciais de indicadores a gente ensina como configurar toda a tela, você pode ver que eu estou aqui com gráfico de pontos, a gente está em fase de testes ainda, tá? A lógica do operacional não muda, gente, não muda. Ah, mas Cris, qual é do teu operacional não sei o que, blá, 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 né? Cara, o meu operacional é com base em encontrar um pullback, o melhor gatilho de compra, com base nas regiões que a gente estudou na mentoria completa, lá na mentoria ao vivo. E naquilo que a gente vai continuar estudando, isso aqui é uma comunidade, galera. É uma comunidade onde a gente vai continuar os estudos, os estudos não param, o mercado ele não vai parar, ele não vai parar de mudar e nós não vamos parar de estudar, beleza? A gente só está agora abrindo o leque com o gráfico de pontos porque o gráfico de pontos ele te dá um stopzinho menor do que o REN, né? Então tem muita gente aí que tem uma conta pequena, gente, não pode botar um stop, por exemplo, no 21R lá de 350 pontos como eu, Cris, coloco. Você não vai conseguir isso, é muito, né? Para buscar um alvo de 300, 400, não fecha daí a conta no final da história aí para você, né? Quem gosta muito de gerenciamento vai vir migrar para esse gráfico provavelmente, tá? Então isso é papo para outra hora, vamos botar o gráfico REN, que acho aqui na prática. Ó, vai lá em arquivo, novo gráfico, tá? Eu vou abrir mais aqui, ó. Uma grade, continuidade, blá, 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 blá. Tá, vai tomar banho, Profit. Tá, beleza? Ah, REN, que acho, tá? Eu vou fazer o seguinte. Digamos que você está com o gráfico de 5 minutos aberto aí, tá? Provavelmente você está com o gráfico de 5 minutos. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou deletar esses indicadores, média móvel e tal, tá? Aqui então, ó, o gráfico de 5 minutos. Ruído até não crer mais. Me diz um ponto de entrada aqui no gráfico de 5 minutos hoje. Ah, lá em cima, lá não sei o que e tal. Cara, não tem, não tem, tá? Ó, eu até vou tirar aqui, ó, REN, que acha, ele fica como o Kendo e Shik, ó. Ó, piorou, piorou a situação. Onde é que tem ponto de entrada aqui, cara? Confirmação, onde é que tem? Cara, não tem, você está com o gráfico assim, ó, tá? Agora nós vamos botar o REN, que acha, na jogada aqui. O que você vai fazer? Lá em cima, ó, tá vendo? Lá em cima, ó, tá? Você clica no reloginho, aqui ele vai estar 5 minutos, tá? Você vem em Kendo e Shik e você vai lá embaixo, REN, que acha. Beleza, está aí o REN, que acha, tá? Ele é o indicador que plotou no gráfico com base nos 5 minutos. A gente não vai usar os 5 minutos, gente, a gente vai sair de gráfico temporal, tá? A ideia aqui é tirar o ruído do mercado, né? E pra gente enxergar o movimento de fato. O que nós vamos fazer? No mini índice, a gente vai colocar o quê? 20R, tá? Eu, Cris, opero no 20R, tá? Olha só que coisa mais linda, um movimento mais fluido e tal. Olha só aqui, gente, que a gente vai aprender. Kendo padrão, Kendo sinal, venda. Kendo padrão, Kendo sinal, compra. Kendo padrão, muito ruído aqui hoje teve, tá? Kendo padrão aqui, ó, um monte de Kendo padrão, uma barra de força vermelha, venda. Kendo padrão, barra de força verde, compra. Kendo padrão, aqui em cima não teve barra de força vermelha, continua na operação. Olha lá, ó. Quem fez a compra aqui, ó? Tá lá, ó, 1.200 pontos. Agora deu Kendo padrão, Kendo de força, tá? Não é também, ah, sai vendendo e tal. Tem que identificar a tendência, gente, tá? Pelo amor de Deus, eu tô só passando um contexto aqui de como que é feita as operações. Mas tem que analisar se você não tá indo contra uma tendência, tá? As melhores operações é a favor da tendência. Então, no gráfico de Ranky Ash, o que que a gente fez? A gente botou 5 minutos, né? Que é um gráfico temporal. A gente pegou e botou agora o Ranky Ash, tá? No gráfico de 5 minutos, lá atrás, né? No comecinho da aula aqui. E agora, o que que a gente fez? A gente falou pro Ranky Ash. Ranky Ash, eu não quero saber de gráfico de tempo. Eu não quero calcular em cima do gráfico de tempo. Eu quero calcular em cima de um gráfico de Ranky. Ranky, faz pra mim aí, então, 20R. Eu quero saber como é que tu vai botar no meu gráfico, como tu vai me mostrar o gráfico de Ranky de 20R. E tá aí, assim que ele me mostra, entendeu? Então, a gente bota o indicador do Ranky Ash, tá? Até no 3D, ele é o indicador, né? Se você for lá no 3D, botão direito, novo indicador Ranky Ash. Só vai ter que deletar os candles, né? Aqui no Profit é mais automatizado. Profit é Profit, né? Só selecionar aqui qual o tipo de indicador que você quer. Então, ele veio o Ranky Ash aqui. No dólar, Cris, qual que é o Ranky Ash do dólar? Ó, vamos botar W221. Lembrando que hoje é o último dia do W221, pessoal, tá? Ó, ele já tá 20R. Lógico, né? Nós não vamos operar 20R jamais no gráfico do dólar. Só se você faz Swing Trade. Pra Swing Trade, ele é muito bom. Ó, 25 pontos. Aqui, ó. Ó, 20 pontos. Aqui, comprou. Ó, 40 e poucos pontos. Quebrou linha de tendência aqui, ó. Comprou aqui, ó. Olha lá. 96 pontos. Tá, mas eu não quero ensinar isso aí pra você, tá? Depois, quando você for fazer Swing Trade. E lá futuramente, daqui a um, dois anos, a gente começar a abrir o leque pra Swing Trade. Que é o que eu pretendo. A gente vai falar muito sobre isso, tá? Então, grave bem o que eu falei agora. Tá, tá? Então, no REN, no REN, no, 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 no REN que acho do mini índice, que é o INV21 hoje, é 20R. Agora, no dólar, não vai ser 20R. Porque, senão, fica muito grande, né? Nosso capital não encaixa pra operar 20R. Tem que ser, no mínimo, tá? O mínimo é 8R. Você pode ir pro 10, no máximo até o 12, 13, tá bom? Então, olha só o que aconteceu no dólar. Gente, só uma visão gráfica. O que aconteceu? Aqui tem um topo, aqui tem um fundo. Quando é que a gente opera só na price action? Topo e fundo. Então, vamos fazer só uma brincadeirinha aqui agora. Ó, marcamos um topo, marcamos um fundo, tá? Onde seria o ponto de compra aqui? Aqui não deu. Aqui o mercado abriu, não deu parâmetro, né? Só se você viesse comprado do dia anterior. Ponto de compra aqui, ó. Ou, de fato, aqui no candlezinho. Foi lá em cima. Ó, buscou aonde? Olha onde é que ele buscou. Aqui em cima, um alvo, você define alvo. Ó, agora você vai fazer uma venda aqui, ó. Ó, só que aqui você foi zerado, ó. Provavelmente, tá? Então, tem que analisar a tendência. Qual que é a tendência? De alta. Pra onde que eu quero operar comprado? Por que que essa compra deu mais certo que essa venda? Porque eu tô ainda numa tendência de alta. Ah, Cris, mas quebrou uma linha de tendência aqui, ó. Tal. Olha só como é mais fácil de analisar o Henki Ashi. Né? Olha só por que que ele furou esse fundo aqui. Por que quebrou a tendência? Né? Então, tem que se ligar. Ele vai... Pra confirmar uma tendência de baixa agora, ele não pode passar desse topo aqui de cima, tá? Se ele romper pra cima, ele continua uma tendência de alta. Agora, ele faz um topo, um topo na mesma região, um pouquinho mais pra cima que um paviozinho, tá? Mas topos sempre menores que aqueles. Então, confirmou uma tendência de baixa, tá? Inclusive, quem pegou uma venda aqui, se deu bem até agora, ó. Deu bem até agora, tá? Então, assim, ó. A gente vai operar no WDO 21, tá? No dólar 8R. Eu, Cris, tá? Pode botar 10R. Vamos ver como é que fica 10R. Ó, já fica um pouco mais limpo, só que maior, né? Muito maior aí o seu stop loss, o seu stop gain, se você quiser fazer operações aqui. Não é obrigado. Aí, então, se você já participou da mentoria ao vivo, você sabe que a gente usa mais o Rankin Ash pra analisar do que pra, de fato, operar, tá? Então, eu vou deixar 8R. E é assim que a gente vai estar fazendo aí os nossos estudos com o gráfico de Rankin Ash, beleza? Então, essa aula era só pra te mostrar como que é o Rankin Ash, como que coloca e tudo mais. Vamos pra próxima aula. Valeu! E aí, meu querido? O que você achou dessa aula de Rankin Ash? Está preparado para as próximas aulas? Então, cara, tem que se inscrever no canal pra continuar recebendo as aulas. Toda vez que você se inscreve, cara, a hora que eu liberar um novo vídeo aqui dessa série de Rankin Ash, lá no seu celular, lá no seu computador, vai apitar, vai te sinalizar que entrou uma nova aula. Então, fica ligado, cara. Se você gostou dessa aula, fica preparado aí, fica na expectativa, porque, cara, essa série de Rankin Ash muda o jogo de muitas pessoas. Muitas pessoas lá da mentoria mudaram o seu game, cara. Só com Rankin Ash. Então, se inscreva, deixe seu like, comenta o que você achou da aula e o que poderia melhorar também. Vou ficando por aqui. e valeu!